Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Um momento especial tá vindo aqui na minha casa pra fazer uma visita. E o nome dele é Lobinho, é o meu amigo Lobinho e ele pode chegar a qualquer momento aqui em casa. Só que antes dele chegar em casa eu quero fazer rapidamente uma coisa muito legal que vai ser épico. Vai ser uma trollagem e a trollagem vai ser o seguinte, eu vou me fantasiar de Herobrine e quando o Lobinho chegar aqui na porta da minha casa eu vou assustar ele e eu quero gravar a reação dele. Então se você já gostou da ideia, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Então vamos lá, a fantasia tá aqui dentro desse baú de brinquedos, então eu vou pegar a fantasia aqui dentro. Um, dois, três e... Beleza, coloquei aqui. Caramba, olha isso. Caraca, eu virei o Herobrine. Nossa, que legal, que legal, que legal. Eu tô muito, muito assustador. Mas, é, agora a gente tem que esperar o Lobinho chegar. Porque, hum, vamos ver aqui na janela se ele tá perto. Ai, caramba, caramba, caramba. Será que ele vai vir? Aqui. Ele tá chegando. Calma aí, ponte, ponte, corre, corre, corre. Consegui. Nossa, ainda bem, ninguém pode saber que eu tenho medo disso, viu? Mas, é, se eu não tiver enganado, é aqui, é aqui mesmo. Itse, alô. Pera aí, pera aí, já tô indo. Tá bom. Um, dois, três e... BUM! Eu sou o Herobrine. Corre, corre, corre. Ah, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Errei a casa, como é que eu ia a casa? Ah, eu vou te pegar. Eu sou... Ai, não, não. Sai daqui. Calma aí. Eu sou o Herobrine. Você quer... Eu sou o Herobrine. Eu sou o Herobrine. Não, 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 eu conheço essa voz. Que voz? Eu sou o Herobrine, eu vou te matar. Sai daqui. Corre, corre, corre. Não, não, não. Espero, eu já sinto assim. Deixa eu vir aqui. E aí, ponte de novo. Não, não, não. Corre, corre, corre. Ah, eu vou te pegar. Eu sou o Herobrine. Já sei quem é você. Eu sou o Herobrine. Essa pessoa não me engana. Você é você, é o meu amigo. Isso mesmo, não é nada de Herobrine. Ai, tá bom. Eu sou o seu amigo. Ah, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu sabia desde o início. Ah, sabia nada. Eu não sabia mesmo, não. Depois que você deu umas falhadas aí na voz, eu percebi, viu? Mas, ô, que fantasia é essa? E você também viu, assustou. Eu tinha... Nossa, você só vive me assustando. Eu não tô gostando disso. É, porque é o primeiro vídeo que você apreste no canal. E delay aqui no canal. Todo mundo que aparece primeiro aqui sempre tem que ter uma trollagem. Então, eu tive uma ideia, tive uma ideia. Fica aí, fica aí. Então, vai. Assusta. Vai. Assusta o Patolino. Vai, 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 vai. Que Patolino? Patolino, assusta ele. Que Pat... A minha porta me assusta. Bú! Aê, Patolino. Patolino me assustou. Que Pat... Caramba, tem um pato aqui. Eu nem vi. Aquele é pequenininho. Eu vou saber onde tem Patolino. Mas você falou que todo mundo direito tem que ser assustado. Então, Patolino vai ser assustado. Só que Patolino é clássico. Tá bom. Agora vai. Agora vai. Pera aí. Bota o Patolino aí que eu vou assustar ele. Então vai. Então vai. Então vai. Quero ver. Quero ver. É um. Ó. Eu vou praticar o meu urro. Agora sim. Um, dois, três e... Ih, não ficou com medo. Ah, claro que ficou. Ele saiu correndo. Você viu? Ele saiu falando. Olha lá, o Patolino. Ih, saiu correndo. Mas, ô. Eu tô curioso. Essa é a casa então que você tava falando comigo, né? É a minha casinha. Ela é enorme, né? Hum, é gigante. É maior que a minha. Ah, você tem casa? É. Vai que eu tenho. Você acha que eu dormo aonde? Por que você nunca me chamou pra sua casa? É porque... Porque você nunca pediu também. Ah, mas eu tenho que pedir pra ir na sua casa pra ir onde a sua casa? É, eu tenho que pedir. Eu não sabia que você queria ir na minha casa. Ah, tá bom. Então, outro dia você me chama. Tá, outro dia você vai lá. Ou talvez até hoje, depois que eu ver sua casa, você pode ir lá. Ah, então beleza. Me ajuda a tirar essa fantasia aqui. Porque eu não quero ficar... É, calma aí. Ih, o que você fez? Por quê? Por quê? Não, não tá saindo. Como assim? Hã? Não, mentira. Tá saindo. Você não me fala que você pegou a fantasia que tem cola, né? Ah, que fantasia que tem... Ah, não, eu não acredito. Será que... Não, você pegou a fantasia que tem cola. Ah, não. Agora eu vou ficar... Assim. É só na água quente. Só na água quente. Ah, que água quente? Eu não gosto de água quente. Ih, você não toma banho quente, não? É, não. Tá, banho geladinho. Como banho quente, banho quente. É muito, muito bom. Ah, é, eu sei que é bom, tá bom. Eu confesso, é bom. E, então, tá bom. Eu vou ficar com essa fantasia. Fazer o quê, né? É, caramba. Depois a gente tira. E agora vamos mostrar minha casa aqui. Porque é a única coisa que tem pra mostrar aqui. Dê licença. Que que é isso? Televisão gigante, hein? É, minha televisão. E olha aqui. Olha aqui o ursão que eu matei. É, você matou? Mentira. Claro. Eu não comprei nós. Ah, você matou como? É, eu matei matando. Com morte e morrida. Ah, tá, viu? Aham. Mas, ó, e esses DVD aqui ou é livro? Ah, esse daqui é tudo DVD. L, E, DVD. DVD. Esse daqui é o livro, ó. Então, bora ver o que é livro. Ah, sim, sim. Bora ver um filme depois? Ah, bora, bora, bora. A gente pode assistir filme de noite. Sim, então tá bom. Eu vou fazer pipoca, mas... É, eu não trouxe a pipoca. Eu podia ter avisado que tinha televisão grande. Aí eu ia ter trazido a pipoca. Ah, a gente planta pipoca. Mas, então tá. Me mostra aí o resto da casa. Aqui em cima fica... Aqui fica os brinquedos. E aqui fica na minha cozinha. Ó. Foi você que decorou essa cozinha? É... Foi. Por quê? É, tinha que dizer, né? Tinha que dizer você. Cadê a cadeira? Cadê a cadeira? Eu vou sentar onde? Vou sentar no chão? Ah, eu sento no chão. É, mas então tá, né? Você que fala de sentar no chão. Eu gosto de sentar no chão. Mas sentar no chão não é bom não, sabia? Por quê? Porque sentar no chão dá doidão no bumbum. Então não pode. Ah, e é por isso que eu... Eu... Eu tô com o bumbum doendo. Ah, é. Então vai passar a pomada, uai. Tá com o bumbum doendo. Passar a pomada? Pomada. Ah, tá. Isso daí é pra beber. Eu não sou bebê. Não, mas qualquer pessoa. Se tá com o bumbum doendo, tem a pomada que resolve. Ah, tá bom. Beleza. Eu duvido você conseguir acertar a cesta. Hum, hum, hum. Isso daí. Isso daí. Isso, isso. É, calma aí. Deixa eu pegar. Mas eu consigo muito, muito fácil. Olha só. Vai ver, ó. Tá vendo? Ó. É um, é dois e é três. Pum. Acertei. Você viu? Você viu? Que acertou? Cadê a bola? Acertei. Tá aqui dentro, ó. Caiu aqui dentro. Ó lá. Aqui dentro? Não tem nada aqui dentro. Ah, você deixou aberto. Olha aí pra você ver. Mentira. Mentira. Não, a bola. Tá com você. Tá com você a bola. Nada a ver. Olha só. Eu peguei a bola. Tava lá dentro, ó. Cadê a bola? Que mentira. Aí, ó. Viu? Nossa, mas... Eu deixou aberto aqui, ó. Caiu lá. Ah, você é um cabeção mesmo. Olha aqui. Eu vou acertar a cesta. Um, dois, três e... Tem que melhor. Tem melhor. Vou de novo. Vou de novo. Um, dois, três e... Hã. Ih, errou. Tá quicando. Acertei. Acertei. Acertei lá, ó. Tá quicando. Agora agarrou. Agarrou. Tá quicando ainda. A cesta tá ruim. Não gostei. Ah, você quebrou a minha cesta. Ele quebrou a minha cesta. A cesta tá com defeito. Tá com defeito. Tem que deixar lá em cima. Não pode usar isso. Ah, mas agora... Agora dá pra acertar? Ó. Então vai, então vai. Quero ver. Quero ver. Ó. Ih, ó. Foi. Foi. Calma aí, eu vou conseguir. Quero ver você agora. Vai, vai, vai. Ih, errou. 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 Nada a ver. Foi errado. Errou. Ah, calma aí. Eu quero entrar de novo. Deixa eu ir. Acertei. Ah, foi de perto. Foi de perto. Eu vou fazer... Agora a última chance. Como é que chama aquele negócio que os jogadores de basquete inventam hoje? É enterrada. É enterrada. Então eu vou fazer a enterrada. A enterrada do Mano Lobinho. Nossa. Essa foi... Não, essa aqui eu te confesso. Eu confesso que foi boa. Mas, ó, vamos mostrar agora a última coisa que é os meus dois animaizinhos pequenininhos de estimação. Cadê? Cadê? Tô curioso. É cachorro? É gato? É... É quase isso. Vem cá. É aqui. Por aqui. É. Também você tem o patolino, mas o patolino é único. Não pode ser o patolino. Patolino não. Patolino não. Patolino é único. Hum, cadê? Girl. O que é isso? É o Pixelossaurus e o Pixelojúnior. Não, vou embora. Tô com medo. Não, eles não mordem. Não morre, não? Minha mãe e minha bisavó sempre falam que dinossauro comia os humanos. Não, mas ele não é dinossauro, não é. Monstro do Lagunés. É. E qual é a diferença de dinossauro pro monstro? Monstro é monstro. Dinossauro é dinossauro. Mas monstro é de terror. É ruim, não é não? Mas dinossauro não é de terror. Não, não, pera. Mas, não. Ele é de boa. Tá me empurrando. Ah, então tá. Ele é de boa. Pode fazer caindo. Ai, ele tem um filho. É, o Pixelojúnior. Mas calma. É ele ou é ela? Como é que eu sei que você é a mágica ou você é a fêmea? Então, o Pixelojúnior não é filho dele. Ele é filho de outra mulher. Só que o Pixelojúnior foi encontrado perdido aí pelo mil. E o Pixelossauros adotou ele. Ah, entendi, entendi. Mas então eu posso pular e eu posso ficar em cima dele? Pode, pode, pode. Que ele não vai fazer nada. Não gostei, não gostei. Ele não deixou ele subir, viu? Pixelossauros, ataca. Não, tô brincando. Ele vai te atacar. Não, vou... Não tô gostando. Aí, tá vindo pra cima. Ah, cuidado. Cuidado, cuidado. Ele vai te morder. Mentira, ele não morde, não. Ele nem tem dente. Ele come... Ele come capim. Mas ele... Ele pode engolir. Eu não pode, não. Ele tem um bocão gigante. Ah, é só você não bater nele. Se bater nele e ficar bravo, te engole. Ah, entendi, entendi. Então tá. Então, esse foi a última coisa aqui que eu podia mostrar pra você aqui no meu mundo. E, galerinha, se vocês gostaram da visita do nosso amigo Lobinho, eu quero pedir pra vocês entrarem no canal dele que vai estar aí na descrição. Eu quero ver todo mundo indo no canal dele e comentando no último vídeo que ele postou que vai ter eu comentar hashtag VimPeloPixel. Então eu quero todo mundo comentando lá que eu vou estar respondendo todo mundo lá no vídeo dele, beleza, galerinha? Então foi isso. Até a próxima. E fui! Tchau!